boa tarde meus amores como vocês estão preparados para conhecer mais artistas ou grupos de artistas que falam dos animais em suas obras legal porque hoje na página 78 no box em cena vamos ver mais animais em extinção como sabemos há uma grande variedade de animais no brasil porém muitos deles correm risco de extinção isso acontece por causa da poluição do meio ambiente e do desmatamento da caça e do comércio ilegal de animais entre outros você já sabe que a extinção não é para quem falou sim extinção é acabar deixar de existir totalmente então o exemplo de animal extinto é o dinossauro que sabemos que já existiram mas que atualmente não existem mais e existem outros que correm um sério risco de serem extintos por essas causas que acabei de mencionar entre outras que o homem faz que pode levar uma espécie ser extinta ao refletir sobre esse assunto a companhia do teatro pia flaus criou a peça bichos vermelhos baseando-se no livro o mesmo nome da autora lina rosa a história apresenta animais de origem brasileira que correm risco de extinção estão presentes na lista vermelha da espécie ameaçadas da união internacional para a conservação da natureza aí o cn com recursos sonoros e visuais os atores da companhia manipulam bonecos que representam alguns animais ameaçados e alertam o público sobre o perigo da extinção das espécies um pouquinho mais a respeito do livro bichos os vermelhos da autora lina rosa o livro conta de forma leve um pouco da situação dos animais que encontram na lista vermelha que a lista de espécies ameaçadas de extinção da união internacional para a conservação da natureza ariranha lobo-guará tartaruga de pente macaco prego galego e outros animais brasileiros apresentados no livro estão ameaçados de extinção um livro que se apresenta parte da fauna brasileira ainda desconhecida das crianças um sucesso finalista no jabuti 2016 bom agora atividade para essa semana está aí na proposta da página 78 faça uma pesquisa sobre os animais em risco de extinção no brasil com desenho uma pintura ou mesmo usando massinha de modelar retrate o animal em extinção que você achou mais interessante essa proposta iremos fazer em nossa aula online agora para quem quiser saber mais acesse o fique ligado o livro bichos vermelhos de lina rosa e visite o site da companhia de teatro pia faus agora vamos para a atividade avaliativa que já postei um vídeo ensinando a fazer certo experimento artístico página 79 fantoches de animais fantoches podem ser criados com vários tipos de material como tecido espuma folha de eva mar feltro papel entre outros observe na imagem alguns exemplos de fantoches de papel que tal fazer um fantoche de dobradura para representar um dos animais em extinção que você pesquisou na página anterior eu sei que muitos já até fizeram então vocês vão me mostrar na nossa aula online bem agora vamos para a nossa segunda parte do vídeo para a aula do dia 28 do 8 sexta-feira página 80 mundo sonoro som animal o som é formado por três elementos principais timbre altura intensidade agora vamos estudar o altura do som é é por meio dela que podemos classificar um som como grave grosso baixo ou agudo estridente fino alto lembre-se dos sons emitidos pelos animais em diversas situações para atrair um parceiro ou afugentar outro animal em momentos de perigo para marcar território chamar os filhotes etc a universidade corno dos estados unidos criou um acervo digital chamado macaulic library nele é possível encontrar áudios vídeos e fotos de baleias elefantes sapos e muitos outros bichos vamos tentar classificar os sons emitidos por alguns animais como graves ou agudos olha só o que ali está dizendo você sabe imitar o som de algum animal eu sei imitar um gato pense nos sons dos animais na lista a seguir quais são os graves e quais são mais agudos escreva as respostas no quadro abaixo esta atividade faremos juntinhos na nossa aula online se você quiser saber um pouco mais acesse aí o fique ligado e visite o site da macaulic library e pesquise os sons dos bichos que você acha interessante bom por hoje ficamos por aqui até mais beijinhos e aí e aí Amém.